Oi, pessoal! Eu sou a Camille, eu sou estudante de Psicologia da PUC Minas, Poços de Caldas, e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a Psicologia e também sobre a Universidade. E, se você gosta da área, assim como eu, você precisa saber que a Psicologia abrange diversas áreas de atuação, como, por exemplo, a Psicologia Clínica, Hospitalar, Social, do Esporte, dentre várias outras. E eu te garanto que, durante a sua graduação, você vai se deparar com elas e vai encontrar a que mais você se identifica. Eu digo isso com propriedade porque, na PUC, contamos com os nossos professores, que são profissionais excepcionais, que nos garantem um ensino humanizado e abrangente, nos dão abertura de diálogos e também nos possibilita a aquisição de conhecimento. Contamos também com a monitoria acadêmica, em que o monitor auxilia os demais estudantes com as dúvidas e também com as atividades propostas das respectivas disciplinas. E, além de tudo isso, ainda temos o diretor acadêmico, que tem como principal função ser um órgão representativo dos alunos de Psicologia da PUC Minas, Poços de Caldas, que nos proporciona eventos acadêmicos, palestras, rodas de conversa, prática de esportes e também a interação entre os alunos do curso. E aí, gostou? Na PUC Minas você tem todos os aparatos para se tornar o profissional que você gostaria de ser. Vem para a PUC!